Isso, a Tiago, o cantinho. Vamos lá, Ti. Aê, vai, Júlia. Oi, seu Júlia. Vai lá, vai. Vai, já. Vem lá, vem lá. Aê, sozinha. Aê. Júlia, para o final, Júlia. Vem comete. Aê, sozinha lindo. Vamos, rapidinho, rapidinho. Vai, Júlia. Olha essa certeza mesmo. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Igual a minha aranha. Tchau. Tchau, Tiago.